E aí galera do canal, como é que estão vocês? Gurizada, deixa eu ver, reclamaram do último vídeo que eu fiquei olhando pro lado errado Então eu tenho que olhar pra cá, provavelmente É que eu fico olhando pra minha cara Tá, hoje a gente vai fazer um vídeo em busca do Toguro Inexplicável Não, mas tem que ser inexplicável o nome do canal dele Mas já é né, sei, é original Ah, se foder Então a gente tá indo no evento que o Toguro vai estar aqui na CisBrasil Na loja de suplementos Que eu não vou falar o nome, é cocorrência Tá, se tu quer ver como é que foi, mete um like aí, se inscreve no canal e segue a vinheta A gente olha, tu tem que pegar e mostrar a gente Por que eu tenho que te mostrar? Eu sou protagonista Estou protagonizado seguinte, tô tendo reclamações aqui que eu não tô mostrando o pessoal que tá participando do vídeo Tá aqui ó, minha assistente Protagonista do canal Ah, tá né Minha assistente aqui que vai tentar falar com o Toguro ali né Porque é muito melhor uma mulher falar com o cara do que eu E... Ah, isso é menino Ah é, quando vê o Toguro gosta de menino Ou será que é menino, menino, menina Então é isso, já mete aquele like Deixe um comentário, se inscreve aí no canal e segue a vinheta Tá, deixa eu fazer o meu vídeo aqui Oi, 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 oi Oi, gente, tudo bem? Hoje o vídeo é comigo Então, o Felipe queria muito fazer uma coisa com o Toguro Queria fazer uma entrevista com o Toguro Só que ele sabe que os dotes dele não são suficientes pra conquistar ninguém Então ele tentou contar com a minha ajuda Pra ver se dá certo Porque também eu sei que não ajuda muito né Mas chama um pouquinho mais de atenção do que esse daqui O vídeo é ao contrário Opa, desculpa E daí... Ah, tá virado aqui ó Deu, assim fica bem melhor Não, assim fica bem melhor Então, gente Ai, agora ficou ao contrário né Daí o vídeo Ah, mas que legal E o Felipe contou com a minha ajuda Porque se depender dele não vai dar certo né Ah, mas por favor Ele vai só meter o louco Com o shape no bagulho Então... Não, o Toguro é... Ele gosta de shape no rolê Já era, ele nem gosta de mina Então não vai dar certo Eu não duvido, eu não duvido Mas a gente trouxe aqui só pra garantir Então a gente vai descobrir hoje Se o Toguro gosta de menino ou de menina É nóis Então, gurizada É o seguinte, estamos aqui com o Toguro E aí pai, treinou hoje já? Eu vou treinar acho que de semana, tá ligado Um treino de semana de semana? Vai, eu não curto Você toma a bomba, gato Aí tem que gastar essa energia aí pai O que você fala no canal? Treino, dieta? É de treino, dieta É zoeira A gente faz de tudo lá É metendo o louco Vai fazer acho que um ano mais ou menos Largando o vídeo aí Porra, eu demorei um ano só pra começar Tipo, pra... Não, eu te acompanho desde... Eu acompanho o Toguro desde que ele nem tinha o canal ainda É época de Sunza, né? Aham Qual era a competição que tu participava lá? Era outro fitness Era outro fitness Pô, eu fico feliz, né? Como o mundo gira, né? Eu competi lá, era uma pessoa normal E eu não posso... Esse ano eu fui jurado lá Ah, que foda, mano E tudo começou ali, né? E na época todo mundo desacreditou Fala, porra Você não tem shape por aí Você não tem capacidade Você não tem estrutura Você não tava com shape muito foda na competição Agora... Agora pegou um shape legal Olha, meu Só as poses que eu achei que meio que deu uma viajada Mas o shape tava... O shape tava bom Olhava assim pro lado Eu não via ninguém com shape Tipo, tão malena Olha, meu E o cabelo O cabelo tinha que ter a foda Mas foi bom o cabelo, pô Bom, meu Tu usava o cabelo via maçal Tinha que ter feito um cabelão Ah, não Meu cabelo tinha que ter o cabelo Não Ah, não é exemplo Não tá o exemplo, né? É, meu Por isso que eu botei boneco hoje, né? Mas você já treinou tudo, já? Olha, meu É que... Como eu tô numa correria Tipo, eu treinei uma loja de treinamento lá em Viamão, tá ligado? Perto aqui? É a cidade do lado Daí eu tô sempre na correria E eu acabo tentando, tipo, segunda Eu fiz um vídeo com os guris lá de outra cidade Daí tipo, treinei de manhã e de noite Daí fiz dois músculos Daí no outro dia acabei fazendo vídeo O que? Uns 44 braços aí? Ah, meu Eu controlo pra não ganhar muito braço Por causa da panturrilha que eu não consigo ganhar panturrilha, tá ligado? Fica desproporcional, né? Não, fica muito desproporcional Na competição eu nem treinei bíceps Pro ombro dá uma destacada Aham, eu também faço a mesma coisa Então, às vezes você tá com o bração e ombro lá de... É, eu tô indo agora na muscular Mas fizique Pô, mas é... É, um pouquinho maior, pessoal Até agora eu participei do gaúcho Fiquei em segundo E vai competir quando agora? Provavelmente no sul brasileiro Quero ir no sul brasileiro É, em novembro Tá perto, tem o abdômen, tá aí? Bah, não, tá Tô meio assado, tô comendo lixo pra caralho Quem não tá? Mas olha, é que... Tipo, dois mesinhos o cara... Fica seco, é, um mesinho Fica seco, é, um mesinho Pra você manter ainda, pô, você tá meio pro caralho É, vamos ver, velho Ó, meu, eu espero que uma hora possa gravar o canal lá com a gente Um treino, alguma coisa Dá pra gravar também pra aí de BTV, eu tô gravando aí Vai, foder Vai ficar quanto tempo o Gameboard? Volto hoje, né? Volto hoje? Ah, sim, né? Tem uma correria lá do tamanho Tem uma correria Tá, então é isso, gurizada É isso aí, galera, tamo junto Valeu Mano, quem que tu quer aparecer? Eu tô vendo uma tinta de foder Fica aparecendo um gulho? Tá, aparece aí, fala um pouquinho Oi Ai, vai te catar, faz um novo que eu não sou assim Não, não, tu é assim Seguinte, vamos ver se a gente... Meu, tem muito feio, tem que pegar o coque e o minho, que vai dar mais certo Olha o Toguro ali, ó O Toguro vai ser uma vítima agora A gente vai levar ele pra treinar um braço Como é que é tirar o Toguro? Vamos levar, vamos sequestrar o Toguro, caralho Não, seguinte, vamos ver se ele não quer manter um treino de braço ali Mas vai ser aquela marretada, né? Ser de glúteo hoje, Toguro e Felipe vão treinar glúteo Ó, meu, já que tu tá aqui, ó Fala quem vem lá pro canal, meu Não, tu sai, sai, sai Ó, meu, tem um canal lá no YouTube Te apresenta pro pessoal lá Filma de novo Ah, tá filmando, mas não, tá filmando Não, mas é os bastidores do móvel Não, te apresenta pro pessoal aí Ó, meu, Lucas Carey Aterna Clássica Fisica do Rio Grande do Sul Segue lá no minha estrada Lucas Carey Underline Você participou de... Qual competição agora há pouco? Seguiu no estreante da Nova, da... Pro League? Da Pro League Fui campeão na Classic Fisic E no... No Gaúcho Fiquei em segundo lugar na Classic Fisic Isso aí, gurizada Seguem o cara lá A gente tá aqui no evento com o Toguro Vai também meter um treino de glúteo com a gente Ele tá convidado pra meter um treininho de glúteo Aí o Toguro ali, ó Será que vão treinar um braço, caralho? Vamos lá, vamos tentar Vamos meter um braço de louco lá Mano Diz o Toguro que tem um bagulho bom aqui Não, não precisa de nada Só isso aqui, ó O que que é isso aí, meu? No final do treino eu falo Vamos ver se vai dar aquele pump, gurizada Eu acho que vai, pai Será? Vamos ver, né? Não precisa de muito não Só dois coisinhas Vamos ver, então Tem água, né, pô? Tem água aí? Oi, gente! Hoje o canal é comigo Que eu vou levar o celular do Felipe Uma apresentada Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ó, o Toguro me deu uns comprimidos aqui, de não sei o que que é isso É menos, cara E eu tomei cinco copinhos desse aqui, ó De pretrino Que que é isso, cara? Olha aí Eu fui matrado Agora é a vez dela tomar, né? Toma aí, toma aí Se não tomar, tem que ter aceita, né? Vai, toma aí Toma aí, pretrino Por que pra ela te deu um só? Você é homem Quer matar a menina O gudinho mesmo? O gudinho mesmo? Ah, ó Essa menina já é pirada, vai ficar mais louca ainda Vou tomar um aqui e dois lá Ó, é rinite, pai Tem rinite? Hã? Bah, eu não tenho Nem sei que é rinite, meu Ah, altera tudo, meu Meu olho começa a mejar Você já tinha dado uma alisada Será que vai bater esse pretrino aí, pai? Ah, vamo ver, meu Tô até com medo, meu Tem um piripaque aqui Que eu tomei cinco, seis copos agora desse... Desse outro pretrino ali Vamo ver Tem minha camiseta aqui? Bora, vai embora Vamo lá É grisada, caralho Cala a boca, doente Manos Filha da puta Manos Tamo indo lá treinar com o Toguro, caralho Vamo lá treinar Sai Sai tu Manos, olha ali ó Ele tá no carrinho na frente ali A gente tá perseguindo Tamo perseguindo o Toguro Perseguição Perseguição Não, é o seguinte A gente tá indo lá Vamo treinar na frente da... Do lugar que a gente vai fazer degustação lá agora A gente vai fazer um treino de braço Caralho Vamo esmagar Ficar com o braço gigante, porra E o Toguro me deu uns comprimidinhos ali Não sei o que é aquela porra Uh, eu tô ficando meio necessitada, viu? E seguinte, o negócio tá me dando uma agitação Já tá me dando uma cremação Tá me dando um bagulho de louco já Vamo treinar que nem louco no bagulho É nóis grisada, até daqui a pouquinho Caralho Tamo na estrada Tamo indo lá treinar com o Toguro, porra Seguinte, ele tá no carrinho da... Com o tiozão Tiozão na transvestre Vamo dar aquele treino de louco Gravar um videozinho pro canal Não tem aquele treino não, não Tem que ter um treinozão hoje Vamo treinar o que? Pra dar uma repercussão Ela tem que sair no vídeo, né, pai? Não, ela vai aparecer Ela vai aparecer, a Manu ali vai aparecer Ela te marcou ali, tu viu? Sei lá, eu tô bem louco Cê me deu um pré-treino aí Que eu tô alegre pra caralho Ah, tá louco Tiozão E o teu canal, tu não vai lá ter um bíceps também? Um dia, quem sabe Bora lá então Você manda aqui pro Felipe Achei que ia ser a Cameraman O que? Ou achei que ia ser só a Cameraman Não, a Cameraman não, vai treinar ela também A Cameragirl Você treina normalmente? Você treina normalmente? Então, eu tava fazendo um... O primeiro descontrole que tu vai, vai pra direta, né? O primeiro descontrole que tu vai, vai pra direta, né? Mas... Eu posso começar pela vlog, né? Ela tem um... Vem ao lado 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 A gente faz Vocês vão casar com você, hein? É, não viagem Vamos, vai lá Tropo sete Carol, mas cê tá com a bricolinha aí, você faz dieta? Não faz? Não Não, o treinador faz dieta que eu não fiz Ó, meu, pegando menor bala Isso que é foda, viador A gente faz dieta, usa o hormônio a parada toda Vai descendo o peso Vai descendo o peso A morenada já nasce com o shape já O treinador passa a dieta dela Não faz Come bala, come bolachinha Não segue o bagulho Vamos treinar a academia Tomando pra caralho Precisa maneirar Isso aí mata Tomar muito whey Yakult Vem com sangue Despeidando Foca ai cara Mas tu ta falando Despeidando Foca ai cara Mas tu ta falando Mas tu ta falando Bora pai Alho Bota o guru Toma Fazer bastante testa Não importa Normalmente a gente coloca Não importa Talvez A trinta A trinta Teve Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá pegando? Tá pegando? Vamos lá, meu. Concentra, cara. Tá pegando? Tá pegando? O que é 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 Música Fazendo um tríceps, um peitoral quebrado Eu tô pegando Tá Mas concentra Não quer fazer concentrado? Faltou o armário Concentra, olha ele ficar se rindo todo lá, não leva a sério o trem. Caralho, cara! Mas tem que fazer alguma coisa? É. Fiz bem? Bora, Felipe. Tá roubando, tá roubando? Claro que tá. Segurizada, finalizamos já o treininho com o Toguro aqui. E aí, meu, vai conseguir ficar por aí? Quem tá? Vou ligar lá pro chefe, né? Vamos ver se ele altera a passagem. É, vamos ver se o Toguro consegue ficar por aí, dar um rolê. E... Enquanto é isso, gurizada. Vamos juntos. Gurizada, o seguinte... Não sei o que era aqueles comprimentos que o Toguro me deu ali, mas eu tô tremendo. Tô tremendo pra caralho. Tomei ainda seis copinhos de pré-treino. Cadê o... Cadê o louco que tá aqui? Tô tremendo? Gostou da parada? Uma tremedeira? Mas você tomou dois comprimentos. Tu tomou quanto? Dois, dois. Mas eu tomei um meia hora antes e um... Ah, tomou um meio separado. Tá me dando uma tremedeira, não sei se também é porque eu não comi... Tem que comer, eu tô com fome da forma. É? Quem tu pediu de comida ali, meu? Sei lá, mano. Vamos trazer. Vamos trazer alguma coisa. Não tem de nada. Não, eu entendi nada. Pediu uma meia mita fit e o cara vem com uma parmegiana com até presunta, mano. Fala, tá bonito. Não, não deu uma lavada do bife ali, meu? Mano... Tava passando mal já. Tava sem comer nada, só tomei um whey. E tinha tomado aqueles comprimidos, que eu não sei o que que é, que todo mundo me conseguiu. E a gente veio agora aqui, meteu um ramo. Que choque. Tá comendo aí? Tá vazio. Daí daqui a pouquinho a gente vai lá na demonstração de novo. Ver se o Toguro conseguiu mudar o voo dele pra amanhã. Pra gente dar aquela banda. Ele não sabia o que que era banda, é o Jets. É o Jets que ele fala. Então é isso, até daqui a pouquinho. É nóis. E aí tio Zan, como é que foi o evento aí? Bombou ou não? Bombou, perfeito. Muito bom. Muito bom? Lá tava cheio, aí o Toguro. O seguinte, o Toguro dessa vez não vai conseguir ficar aí pra dar o Jets com a gente, né? Mas aí dia 30 de dezembro ou de... Não, 28 de setembro. 28 de setembro. Vai sair? Daí vamos dar aquela banda. Até onde? Porra, meu. Calangão. Calangão, o que que é isso? Calangão. Calangão? Calangão. Ah, mas tem os fluxos aí. A gente vai dar uma banda. Bora, né, pai? Que horas que eu vou? 8. Então vou finalizando o vídeo por aqui. É nóis, gurizada. Até a próxima. Nem dormir, né, na real. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.